FITNESS 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 Todes de rã, dois e quinhantes estacionada Nosso frisério é caçamba cheia de gele gelada A cara do Nelore no cordão de ouro Pendurada no pescoço, que ela chega e deixa roxo Chegou sexta-feira, abriu a porteira Vem de bloqueira, a boiadeira Entra casada, entra solteira Agora porra ficou séria, elas gritam Paredão berra, nós grudam, nós beijam Elas batendo a raba na terra Agora porra ficou séria, elas gritam Paredão berra, nós grudam, nós beijam Elas batendo a raba na terra Agora porra ficou séria, elas gritam Paredão berra, nós grudam, nós beijam Elas batendo a raba na terra Agora porra ficou séria, elas gritam Paredão berra, nós grudam, nós beijam Elas batendo a raba na terra Agora porra ficou séria, elas gritam Paredão berra, nós grudam, nós beijam Elas batendo a raba na terra Agora porra ficou séria, elas gritam Paredão berra, nós grudam, nós beijam Batendo a rabá na terra agora a porra ficou séria